Sim, esse vídeo de hoje tem fornecedor pra você que é pessoa física, você que é pessoa jurídica, esse vídeo de hoje tá muito legal, então você que tá me perguntando aqui, você que sempre pediu fornecedores pet, produtos aí de pet shop, neste vídeo eu vou te mostrar dois fornecedores, tá bom? Onde você pode comprar produtos de pet shop pra vender pela internet, pra vender fora da internet, eu vou te mostrar na tela do meu computador daqui a pouco. Produtos muito baratos que servem pra você vender tanto na sua loja virtual, fazer parceria com influenciadores digitais, criar anúncios pagos e também vender em plataformas aí de marketplace. Pra você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, do portal de membros clubesuameta.com e também da loja virtual lucadam.com.br. Todos os links estão aqui na descrição deste vídeo. E perdoa minha voz hoje um pouco fanha, tô um pouco gripado, então nesse vídeo aqui eu vou estar com a voz aí um pouquinho diferente dos demais, tá bom? Então nesse vídeo eu vou te mostrar esses dois fornecedores, tá? Por quê? Um fornecedor, de repente você que está começando agora não tem ainda seu CNPJ, não tem condição de comprar em grande quantidade, o primeiro fornecedor que eu vou te mostrar aqui, ele vende produtos aí, você pode fazer uma compra mínima a partir de R$250, É um valor muito simbólico que você consegue comprar vários produtos aí, porque produtos de pet shop, os produtos são bem baratinhos, né? E pra você que já está em um nível mais acima, já tem aí o seu CNPJ, sua inscrição estadual, quer comprar de uma importadora, eu vou te mostrar minha importadora, eu vou te mostrar como que você vai acessar esse site, então fica ligado nesse vídeo que tá muito legal. E claro, se você quiser aprender mais, faça parte do nosso portal de membros, onde você vai ter acesso a muito mais fornecedores, vídeo-aulas te ensinando a ganhar dinheiro pela internet de forma honesta. Então vamos lá, olha só, eu já estou aqui na tela do meu computador, aqui ó, neste site vai estar aparecendo aí o site, que é isso aqui, franchica.com.br, nesse site você vai poder visualizar os produtos populares, você vai fazer um cadastro aí no site, eu já estou logado aqui, conforme você pode ver, vai criar um cadastro aqui, vai aparecer as duas opções, pessoa física e pessoa jurídica, obviamente, se você é pessoa jurídica, você vai colocar com pessoa jurídica, pessoa física, pessoa física, tá? Então você vai visualizar aqui os preços, vai aparecer pra você já visualizar aqui o cadastro, ele é aprovado na hora, tá? Nesse site que é aprovado na hora, e aqui você já pode visualizar alguns preços, tá? Então vai depender aí de onde que você vai vender. Eu trabalho com produtos de pet na minha loja, isso aqui é um dos produtos que nós temos lá, que é essa escova aqui, né? Essa escova dental aqui pra pet, né? A gente coloca a pasta aqui, né? O gel dental aqui dentro, aí o pet começa a morder, ele apoia aqui os pés, né? As patinhas, né? E aí vai escovando o dente com isso daqui. Então o produto bem legal, ó, vai visualizar aí, é de um dos fornecedores que nós temos, né? No caso, mas isso aqui você encontra em vários outros fornecedores também. E aqui nesse fornecedor, pessoal, esse fornecedor aqui trabalha com vários tipos de produto, desde chupeta, chinelo, né? De brinquedo aí pro pet, né? Ficar mordendo, casinhas, casinhas, tem aqui, ó, vários outros tipos aqui de produto, que tinha madeira pra filhote e etc. Então você vai acessar aqui, logo aqui abaixo você já pode visualizar a questão aqui do pedido mínimo, né? Pedido mínimo, R$250,00. Pensamos em você que está começando. É aquilo que eu falei no começo do vídeo aqui. Talvez você que está começando agora, tá olhando as importadoras, poxa, Rodrigo, a importadora tal só vende pra pessoa física e a quantidade mínima lá é R$2.000,00, R$3.000,00. A maioria das importadoras é assim mesmo, pessoal, tá? Geralmente a compra mínima no importador aí é de R$2.000,00 a R$3.000,00, com algumas exceções que vende aí a partir de R$1.000,00. Já fornecedores atacadistas, a média aí é de R$500,00, alguns vendem menos, né? Como esse daqui que está vendendo aqui, o pedido mínimo aqui é R$250,00. Você pode pagar com o PagSeguro, né? Tem várias opções. A loja fica em Jacareí. Você pode visualizar aqui o endereço, tá? São Paulo, Jacareí. Tem todas as informações aqui na descrição. Você pode acessar com calma aí depois. Aqui em cima você pode visualizar os produtos pra cães, gatos, pássaros, né? Então tem muita coisa legal aqui. Navega depois aí com calma, tá? Pra você ir visualizando aí os produtos que tem disponível aqui. Tem muita coisa legal. E aí você escolhe aquilo que é mais vantajoso. Vai fazer uma comparação aí no site onde você vai vender. na sua loja virtual, de repente uma parceria com algum influenciador digital que atua nesse nicho aqui. Tem muita coisa legal. Por exemplo, esse comedouro aqui, R$10,90. Então o site você vai acessar aí, pratica.com.br. Tá aparecendo aí na tela pra você. O outro site que eu quero compartilhar com você é esse aqui, chalesco.com.br. Aqui já é uma empresa maior, tá? Então aqui nesse fornecedor, tá aparecendo aí na tela pra você também, tá? Tem produtos aqui pra cães, gatos, aves, né? Hamster e aqui novidades. Aqui o que acontece? Você vai precisar fazer o cadastro aqui pra você visualizar aqui os preços, tá legal? Eu não tenho autorização pra mostrar os preços aqui, mas o catálogo você já pode conseguir clicando aqui em cima, ó. Clicando aqui em catálogo, você vai visualizar aqui, pessoal, ó. Tá carregando aqui pra gente. Você já vai visualizar o catálogo. Tem muita coisa aqui, muito produto mesmo, ó. Então você vai poder já visualizar os tipos de produtos aqui que eles trabalham. Então se você ampliar aqui a tela, deixa eu ampliar mais aqui pra você ver, ó. Olha só que legal. Tem aqui brinquedos, né? Pra cachorro, né? Mordedores. Aqui vai mostrar algumas descrições, a quantidade que vem na caixa. Tem produtos aqui diversos, tá? Então você vai navegando aqui, ó. Tem esses produtos aqui, isso aqui vende bastante também, vende muito. Se você comprar em grande quantidade de uma importadora como essa daqui, você pode vender até fora da internet, no atacado, pra algum pet shop, né? Pet shops aí da sua região, você pode estar atendendo também, ó. Tem muita coisa, inclusive isso aqui a gente já vendeu também pra pet shop aqui da nossa região em Sorocaba, tá? Então fica a dica aí pra você também, ó. Tem material aqui de banho e tosa. Aqui você pode visualizar, ó, bastante coisa de banho e tosa. Tanto aqui, né, ó, tesouras, conforme você pode ver, como também as outras coisas aqui, tapete higiênico, tudo isso você encontra aqui. Então é um fornecedor muito top esse daqui, tá? Você pode ver aqui, tô passando rapidamente, comedouro, você pode ver aí, ó, bebedouro também. Muita coisa legal. Produtos aqui pra passeio também, ó, com o seu pet. Desde coleira, guia especial, proteção aí do portão, né? Pra o pet não ultrapassar aí o limite, onde você deseja. Tem aqui várias coisas legais, ó, confortável, né? Tapete aqui confortável pro seu pet. Então muito legal isso aqui também, bem interessante, ó. Desde casinha aqui pra descanso, é... Tem aqui essa opção também aqui, ó, pra colocar no veículo, né? Produtos bem diferenciados isso daqui. Se você cria, por exemplo, uma campanha, né? Com o tráfego pago de um produto como esse, converte bastante. Fica a dica aí também. Campanhas no Facebook e Instagram e também parceria com influenciadores digitais. Tem vídeos aqui no canal eu já falando sobre isso, tá? Então você vai visualizar aqui, ó, dentro dessas opções aqui de transportes, né? Isso aqui, muita gente começando, voltando aí a viajar. Aqui você pode visualizar esses produtos, ó. Brinquedos aqui no geral, ratinhos, etc. Muita coisa legal, o catálogo é bem extenso, tá? Você vai acessar o site aí, como eu te mostrei. Vai baixar aqui o catálogo, vai visualizar. E aí você vai fazer o quê? Você vai realizar o cadastro, clica aqui, ó. Área do cliente, tá legal? Você clica aqui em área do cliente. E aqui você vai criar a sua conta, ó. Criar nova conta. E aqui você vai colocar o nome da empresa, o CNPJ, o nome, todos os dados aqui certinho. Esse fornecedor aqui só vende pra pessoa jurídica, tá? Já o primeiro que eu mostrei aqui, ele vende também pra pessoa física. Todos os contatos apareceu no vídeo aí pra você. Esse nicho de pet é um nicho muito legal, um nicho que converte bastante. Dificilmente você vai ter problema com troca de produto, devolução, dificilmente. Comparado aí, por exemplo, com eletrônicos, outros produtos desse segmento. Então é um nicho, assim, muito bacana. Porque é um nicho que tem muitos clientes, muitos clientes mesmo, no Brasil inteiro. Uma grande procura desses tipos de produto. Então fica a dica aí, você que vai vender em marketplace, loja virtual, loja física e muito mais. Esse nicho de pet é bem interessante, tá legal? Você quer aprender muito mais? Acesse o link que tá aqui na descrição. Faça parte do nosso portal, clubesuameta.com. Lá dentro você tem acesso ao meu suporte, vídeo-aulas e muito mais. Muito mais conteúdo e constante atualização. Vou ficando por aqui. Boas vendas, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!